Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa querida série O Mundo de Animes no canal Goten Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo Cara, se você gosta de anime, com certeza você vai gostar dessa série Então clique no joinha se quer garantir o próximo vídeo da série Se bater a meta de mil joinhas, eu trago mais um episódio de anime E o anime de hoje é Dragon Ball, que vocês pediram tanto Mano, vocês pediram muito, então vamos ter Dragon Ball aí Então mano, deixa o joinha, bora bater a meta de mil joinhas Ajuda aí, porque vai ajudar demais E galera, já comenta o seu anime aí que vai aparecer no próximo episódio Mano, que pega mais joinha aparece no próximo episódio, beleza? Então mano, já comenta aí, se inscreve e deixa o joinha que vai ser muito importante E velho, esse vídeo você vai adorar, então assiste ele até o final E bora pro vídeo! Que fruta horrorosa! O sabor é horrível Droga Eu vim aqui achando que ia comer alguma coisa boa Pra depois voltar pro torne... Pera Essa fruta que eu comi Ela é a fruta do... Cara, ela é o prêmio do torneio Por que eu tô comendo ela? Ah! Ah, quer saber? Já era, cara, já era de verdade Que droga! Pera aí, eu lancei fogo? Não, 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 calma aí Ah! Pera aí, a fruta me deu poderes Eu comi a fruta do fogo! Ai, ai, ai! Caramba! Que droga! Tá, eu tenho que dar o fora daqui Se eles perceberem que eu comi a fruta do fogo sem querer Eles vão querer me matar Ai, ai, tá Eu vou ter que lançar um genjutsu no Luffy E pegar o chapéu dele Infelizmente Mas eu espero que ele saiba Quando eu voltar pro meu mundo Ou quando eu e meus amigos voltarmos pro nosso mundo Ele vai poder ficar com o chapéu De novo Mas Luffy Deixa eu ver onde ele tá Calma aí Ah, pera aí Se eu não me engano Ele tá até... Calma aí Uma espiadinha aqui Ah, ele tá ali em cima Genjutsu! Tá aquele genjutsu, que ilusão Agora eu vou buscar o chapéu dele Ah, que pena Luffy Eu vou ter que levar o chapéu Senão não vai ter como eu e meus amigos voltarmos pro nosso mundo Mas fica tranquilo Ele volta pra você Ah, obrigado! Ah, 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 ah Ainda bem que ninguém conseguiu me ver Ah, García! Onde você tá, cara? García! Ah, perfeito Olha, cara Vamos embora Eu comi a fruta do torneio Então Meio que o pessoal pode ficar um pouquinho bravo comigo E eu tô com o chapéu do Luffy Vamos dar o fora daqui Afinal Pra onde a gente vai, García? A gente realmente vai pra Satan City? Chegamos, hein? Bom, depois de muito tempo conseguimos chegar E o García achou que eu não ia conseguir chegar em Satan City Cheguei sim, García, cheguei sim É, chegou meio mal, cara Olha como é que você pousou Certinho no meio da rua Ai, meu Deus Quem é que pousou o helicóptero no meio da rua? Sua mãe Seu pai Ai, 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 García Depois de eu ter conseguido esse chapéu Nada pode me abalar, cara Tô bem feliz Bom, eu não queria tirar ele do Luffy Mas É a única forma de eu sair desse mundo E afinal Depois que eu sair do mundo Ele pode pegar o chapéu de volta É verdade Isso aí é legal E cara Você duvidou tanto no início da nossa jornada E já tem Death Note Uma Vamos lá Bandana do Sasuke Duas Chapéu do Luffy Três Qual mais? A deusa cinco Ih, tá dando em cima dela Falando que ela é uma relíquia Cai fora, García Cai fora, García Cai fora, García Não, nada disso Não, nada disso Que você entendeu Não, cara Ai, ai Vamos lá Ai, a García Acho que ela não gosta muito de você não, hein, cara Não sei não Ah, quer saber Essa aqui é a corporação cápsula García, a gente só precisa encontrar o Goku Qual que é a relíquia que a gente vai atrás agora? A esfera de quatro estrelas É isso aí, cara É, literalmente a esfera de quatro estrelas, né É uma esfera importante no anime Porém É aqui que eu vou aprender Cara, além de, sei lá É, encontrar a esfera e tal Eu só quero simplesmente, cara Simplesmente conseguir poderes de Ki Tipo, Super Saiyajin É, se bem que eu não sou Saiyajin Então isso é impossível Mas, Kamehameha Ou sei lá Verdade Você pode bater com as panelas Igual a Bulma Cara, a Bulma não bate com as panelas Ela é uma ultra cientista super inteligente Não sei o que você está falando É isso aí Faz sentido Tá, 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 tá Dane-se, dane-se, dane-se Com licença, eu quero encontrar só um Goku Ei, são vocês Vocês parecem diferentes Ah, não Não, não, não Por acaso Vocês são da Vila de Konoha? Ah, sim Era isso, né, Garcia O quê? É isso aí Na verdade Nós somos de outro mundo Deusa burra Ah, quer saber Nós somos de Konoha sim, cara Uma perguntinha Por que você está fazendo essa pergunta aí Pra nós aí e tal Ah, é porque a Vila de Konoha é uma É um dos parceiros da nossa cidade Ah, ainda bem Bom, então sim Nós somos de Konoha Agora, cara Eu queria fazer uma pergunta bem básica Quem é você? Qual é o seu nome? Ah, eu sou Luiz Luizão Pode me chamar Você trabalha na comparação Cápsula? Exatamente E eu vi no começo Que vocês estão querendo Encontrar só um Goku É, é, é pra... Pra... Vou falar a verdade Pra conseguir a esfera de 4 estrelas Que tá com ele, por sinal Interessante Então, seguinte Ele tá no torneio de artes marciais Que vai rolar esse ano aqui Ah, a gente tá inscrito, né, Garcia? Exatamente Eu também vou participar Então, se vocês quiserem lá Encontrar a esfera de 4 estrelas Vocês têm que falar com ele Perfeito, perfeito Além de ficar mais forte A gente vai lá E ainda por cima Ganha a esfera de 4 estrelas dele É verdade, ó E moço, eu vou falar a verdade Ele não quer esfera nenhuma Ele só quer dar um abraço no Goku Porque ele é muito fã Eu sou mesmo muito fã do Goku Quer saber? O Goku é bem mais legal que vocês Ah, quer... É, Deus Você vai ver só, cara A gente vai ver quem é mais legal Eu ou o Som Goku Agora, cara Pra que direção é o torneio? Pode deixar que eu mostro pra vocês Beleza? Tudo bem Vamos de helicóptero E vai ser agora, cara Vamos lá Gostei da roupa, cara Bem mais confort... Tá, de verdade De verdade Eu odeio o pessoal que escolhe essas roupas, cara Mas foi a única que sobrou A minha roupa é bem legal É, eu concordo Mas a do Garcia Eu não posso dizer o mesmo, né? Porque tipo assim, Garcia É... Tá bom Se você gosta de roupa assim Eu até entendo, cara Mas... Você vai usar com umas 500 pessoas olhando Cara, eu tô me sentindo mais poderoso que nunca Tô meio estranho Mas tá, vamos lá, cara Vamos logo É... Quer saber, Garcia? O que importa é que você está feliz, cara Eu respeito todos os humanos do mundo Agora, é... Você é Luiz, né? É, Luiz Vai começar o torneio de artes marciais E a gente passou no teste facinho, cara Eu sabia que o Garcia iríamos passar naquele... Do soco, né? Porque a gente tem um soco muito forte Agora, ô Garcia Hum? Uma pergunta O quê? Se eu cair contra você Eu posso usar o Genjutsu de novo pra vencer? Hehehehe Você fica na sua que aquilo ali foi sorte, tá? Cara, aquele Genjutsu de ilusão é uma técnica do meu Sharingan Pra deixar bem claro Então, eu posso te enganar o quanto eu quiser Concordo plenamente A vitória vai pro Goten O que é que é que é na sua? E... Vamos lá Garcia, você fala muito dela Tô achando que você tá sentindo alguma coisa, cara É, tô sentindo dor de cabeça com essa garota vindo atrás da gente Ô Goten, Goten Ah Esse Garcia, ele gosta dela? Hum... Não sei Eu acho que ele gosta de outro gênero Mas isso não importa Afinal, a hora da batalha é agora Ai, 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 cara Contra quem eu vou cair? Eu tenho certeza que eu não vou cair contra o Goku Cara Bom, a sorte que a gente tem Temos três pessoas inscritas no torneio Eu, a Deusa e o Garça Não é? É Bom Tem eu também É, mas cara A Esfera do Dragão Se você conseguir, você vai dar pra gente, por acaso? Bom Digamos que a gente pode fazer um negócio Não, eu não tô afim de fazer negócio não, seu babaca Eu quero simplesmente ganhar por conta própria Agora Vamos esperar esse narrador falar logo Saíram todas as chaves de batalha Tudo bem Vamos lá Primeira chave Garcia contra Rebeca O Garcia vai levar uma surra da deusa, cara Ela tá ferrada, cara Ela tá ferrada o caramba Ela é uma deusa e você é um humano Não, mas essa roupa aqui aumentou meu poder Infinitamente Ela também tá usando a mesma roupa que você É, inveja, cara Eu já diria Inveja mata e ela tá morta Até parece Quer saber? Eu tenho certeza que eu vou dar mais sorte que você na batalha Segunda chave é Goten contra São Goku Ela tá morta e você tá morta É isso aí, cara Cara, eu não sei se eu comemoro ou se eu fico feliz Eu vou encontrar o Goku Como assim que eu comemoro ou se eu fico feliz? Bom, é como eu disse Eu quero a esfera do dragão de 4 estrelas Só ele tem Eu vou fazer uma proposta pra ele Se eu vencer a batalha eu ganho a esfera Ah, mas você não ganharia não Eu acho, né? Só acho Quer saber? Eu acho que eu tenho que me preparar Muito bem Venham a campo Goten e Goku Agora tem que ir, pessoal Me desejem sorte Se for possível ganhar do Goku Boa sorte, Goten Eu vou precisar Eu vou ter que estar preparado pra tudo agora Porque eu vou enfrentar o São Goku Literalmente o São Goku Tá, tá bom Vamos lá Cara Eu tenho que fazer a proposta pra ele Ah, beleza Ah, olha Ele Cara É literalmente o cara mais incrível de todos os animes São Goku Cara, isso é incrível Ah, oi Eu sou o Goten Oi, eu sou o Goku Tá, por que você tá me imitando? Eu não tô te imitando Eu estou pronto pra batalha E você? Eu também tô preparado Quer saber? Espero que seja legal Eu fiquei sabendo, cara São Goku, né? Que você é um dos caras que possui a esfera de dragão de 4 estrelas Isso é verdade? É, sim Mas de qualquer jeito Quero lutar Vamos logo Peraí, você tá bem animada Você acha que você viu alguma coisa diferente em mim? Sim Você parece ser forte Quer saber? Eu luto com você Se você Se caso eu vencer Eu ganhe a esfera de 4 estrelas Ela pra mim vai servir de muito Por sinal Por mim tanto faz Eu não vou estar perdendo nada Então Fechado? Vamos que dá a mão aqui então Vou que dá a mão então É como se eu Vamos Sei que você é forte É como se eu tivesse ganhado algum poder Foi a mesma coisa que eu senti quando o Sasuke me deu um soco Ai, ai, tá Tá pronto? Tudo bem Estranho Estou preparado Você parece mais forte Isso é legal Chapéu do Luffy Me dê sorte Agora é hora de começarmos a luta São Goku É o seu fim Bramora Bramora Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL